Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e começa, nesta segunda-feira, 28 de junho, mais um Desenve Notícias, o programa que eu trago diariamente de segunda a sexta-feira aqui no canal da RIB, da Revolução Industrial Brasileira, para comentar sobre a nossa economia, algum fato recente, alguma coisa que aconteceu, alguma tendência, e manter o nosso debate aqui sempre, todos os dias, na RIB. Antes de começar, eu queria anunciar mais uma vez aqui, já falei isso na live da sexta-feira passada, um novo curso, um novo curso EAD, Educação à Distância, da Revolução Industrial Brasileira. Para você que está querendo entender melhor aí a crise do capitalismo, para quem está querendo entender como o mundo se transformou dessa maneira tão estranha, em que as finanças governam a economia real, em que as desigualdades cresceram de uma maneira cavalar, entre outros fatos bastante notórios e muito ruins da realidade econômica, esse aqui é o livro que eu estou sintetizando no próximo curso da Revolução Industrial Brasileira, 23 Coisas Que Não Nos Contaram Sobre o Capitalismo, do Rajun Chang, o grande economista professor coreano, que fez também chutando a escada, e que é uma referência para o nosso campo, para o nosso campo de pensamento. Bom, eu estou sintetizando em cinco aulas o 23 Coisas Que Não Nos Contaram Sobre o Capitalismo, e vai estrear na próxima segunda-feira, no dia 5 de julho, o curso. Então fica atento, eu vou colocar os links aqui, você vai saber de tudo, e vai poder fazer o curso e ler comigo o Rajun Chang, para entender melhor como, afinal de contas, o mundo se meteu nesse embrólio tão estranho e sinistro. Mas vamos ao desenho de notícias deste dia de hoje. Endividamento cresce com a pandemia. Número recorde de endividamento de famílias e de empresas. Aí os dados do Ministério da Economia foram divulgados recentemente, a notícia do dia 25, eu estou trazendo ela hoje, em maio de 2021, o último número do parcela de famílias endividadas. Esse é o número, parcela do total de famílias brasileiras endividadas. 68%, número recorde. Em janeiro de 2020, estava um pouco acima de 65, também muito elevado. Já, claro, em função da recessão que nós vínhamos trabalhando nela, havia um tempo, desemprego alto, etc. Mas agora bateu recorde e está em ascensão, 68%. Dívida das empresas em relação ao PIB, número recorde também. Dívida bruta de empresas em relação ao PIB em percentual. Março de 2021, último número, 61,5%. Vinha de números menores, não havia batido mais de 60% já desde dezembro de 2011, tá legal? Então esses são os números. E evidentemente tem os números do governo, que começaram a apresentar uma queda no endividamento. Agora a dívida do governo em 2021, abril, o último número, está em 86,66% do PIB brasileiro. Bom, o que isso tudo quer dizer? De onde vem esse aumento de dívidas dos indivíduos e das empresas e por que isso tem relação, ou melhor, qual a relação que isso tem com dívida pública, com dívida do governo? Vamos lá. A dívida individual de famílias, de indivíduos, assim como a dívida das empresas, ela é uma função do fato de que a movimentação, o dinamismo, o grau de dinamismo da economia só se reduz. As pessoas acabam recorrendo ao endividamento em função do fato de perderem seus trabalhos, perderem renda nas suas atividades. Um empresário, pequeno empresário das cidades, comércio e serviços, tendo menor renda, acaba tendo que se endividar. Assim como uma empresa, também, em dificuldades, num momento de menor demanda, tende a se endividar mais. Tudo isso, naturalmente, tem uma correlação muito evidente, muito forte, com o advento da pandemia do coronavírus e a necessidade de conter a circulação das pessoas, para tentar evitar o contágio. E aí, o malogro do Brasil é marcante, porque, afinal de contas, nem conseguimos evitar o contágio e nem salvamos a economia dessa situação. Agora, o que nos importa é pensar aí a partir de agora, fazer o quê, na verdade? Bom, o grau de dinamismo da economia não tem muito como afluir, como melhorar consistentemente nessa situação. Não há expectativa de que o consumo voltará com grande força o suficiente para manter as empresas vivas e crescendo de uma hora para a outra, porque, simplesmente, com a combinação de desemprego muito alto, mais o nível de endividamento muito alto, não há uma expectativa minimamente racional, minimamente aceitável, de que a economia simplesmente vai dar um pulo para diante. O que aconteceu aí no PIB recentemente, que houve um certo boom, digamos assim, um crescimento de 1, alguma coisa por cento que tivemos no primeiro trimestre, se deve ao fato de que as commodities brasileiras, aquelas que nós exportamos, estão supervalorizadas no mercado internacional e, além do mais, a taxa de câmbio, estando no patamar em que está, representa, a partir do momento que elas são exportadas, um faturamento para as empresas que exportam um pouco maior. Então, isso tudo vai se refletir no número do PIB. Mas isso aí está acontecendo naquela parte da economia que emprega muito pouca gente, que não se encadeia com uma quantidade razoável de empresas em outros setores. Como eu explico aqui, muitas vezes, a extração de um minério e a colheita de um grão para exportação são atividades primárias, não porque carregam pouca tecnologia embutida, ou por causa... Não, é simplesmente porque a atividade é, de fato, plantio, colheita, colocar dentro de um trem ou de um caminhão, porto, exportação. Minério, então, é menos ainda, porque você não pode contratar fretamento rodoviário. São linhas de trem proprietárias das empresas mineradoras que levam até portos que também são de operação privada hoje em dia e não há contratação no meio desse caminho. Então, são atividades intensivas de capital, mas pouco intensivas de mão de obra e que, por suas características intrínsecas, não são demandantes de contratação, não são demandantes de outros serviços, de outras empresas, muito pouco, que não sejam, mas muito pouco. Em geral, consomem muita tecnologia que são trazidas de fora do Brasil. E também são tecnologias intensivas de capital. Então, a tendência é que elas não se reproduzam, o investimento não se reproduza muitas vezes. No máximo, são contratantes de serviços de transporte, armazenagem, uma ou outra coisa. Ou seja, o grosso da economia não se aproveita do crescimento do agronegócio e da mineração. Essa que é a real. E isso se reflete no fato de que, apesar de estar havendo um crescimento nominal do PIB no primeiro trimestre, ouve, etc., não há sensação de crescimento. E aí você pega esses números do endividamento, tanto empresarial quanto do endividamento das famílias, e, claro, soma isso a essa realidade, e percebe, portanto, que não há perspectiva de crescimento, vamos dizer assim, ampliado, espalhado pela sociedade. Muito ao contrário. Ele está concentrado naquelas áreas da economia que são as campeãs, que são a economia primária. Nosso projeto colonial permanentemente vivo, mantendo-se vivo ao longo da história brasileira. Por que eu comentei a respeito da dívida do governo? A dívida do governo, então, a dívida bruta do governo em relação ao PIB está agora em 86,66% do PIB. Para muita gente, isso é considerado escandalosamente alto. A história ensina que não é. A história ensina o contrário. Diz que muitos países já passaram passaram em grande quantidade o porcentual de 100% do seu PIB. Simplesmente pelo fato de que dívida pública não é, por exemplo, como a temperatura do corpo humano num caso de uma febre. Não é você passar dos 38, 39, 40. Tem muita gente que diz isso. Passou dos 100% de dívida pública em relação ao PIB, significa que você é um paciente com 40 graus de febre e vai morrer. E aí precisa aplicar austeridade para baixar essa febre. Mas isso é uma estupidez. Na verdade, a dívida pública nada mais é do que quando ela é uma dívida doméstica, como é o caso do Brasil, ou seja, nominada em reais, cujos credores são nacionais e não externos. Ela é um mecanismo de controle da autoridade monetária sobre o fluxo de dinheiro na sociedade. E exatamente porque nesse momento a sociedade precisa de mais recursos, o governo deveria liberar mais recursos, ou seja, aumentar o endividamento. Sim, aumentar o endividamento significa basicamente provocar um déficit público para haver um superávit privado, para que as famílias e as empresas que estão agora deficitárias, estão endividadas, possam receber recursos que são recursos da sociedade como um todo. e recebendo esses recursos, possam entrar no azul, ou seja, irem para o superávit e significando, portanto, a sua recuperação das suas capacidades de consumo e de investimento. Tem alguma coisa tão misteriosa nisso? Não, não tem. Mas no Brasil da austeridade, no Brasil do fiscalismo, isso é um dogma. Então, basicamente, tudo isso que eu falei aqui agora, no Brasil atual não se aplica. No Brasil atual, a moral do entendimento é o seguinte, não, a dívida já está alta demais, então a dívida pública está alta demais, e apesar dos agentes privados estarem deficitários e endividados, vamos fazer mais austeridade, baixar o nível de dívida pública, o que significará, naturalmente, a redução desse déficit, provocando a redução, ou seja, um movimento em sentido contrário do superávit público, e aí, portanto, levando o privado a terem, falei tudo errado, desculpa, um movimento no sentido favorável ao superávit público, à perseguição do superávit público, levando o agente privado a aprofundar no déficit. Era isso que eu queria dizer. Ou seja, a balança vai pender de novo para o lado da austeridade, que significa que nós, agentes privados, estaremos cada vez mais na pior. Então, assim, desculpem a confusão, porque é um pouco contraintuitivo falar essas coisas, mas basicamente é isso que vai acontecer. Então, no momento em que a gente deveria estar aprofundando o déficit público, visando ao superávit privado, não de uma maneira sem critérios, mas gastando em coisas que geram multiplicação da riqueza, ou seja, investimentos, infraestrutura, tecnologia, várias coisas, e geração de emprego, não, no Brasil vamos fazer exatamente o contrário. O Paulo Guedes, certamente, fará exatamente o contrário disso. Ele, por mais que ele aponte com uma reforma tributária que até tem certos pontos interessantes, eu acredito que dificilmente aquilo chegará e passará pelo Congresso Nacional sem alterações que aliviem para aqueles que, em geral, recebem todos os alívios. Então, por mais que ele apresente projetos assim, na prática, todo mundo sabe de que lado ele joga. Ele joga do lado da austeridade pública. E a austeridade pública faz com que a austeridade privada tenha que acontecer em função. Então é isso, pessoal. Obrigado. É lamentável ter que dar essas notícias, mas, lógico, é o nosso papel de fazer comentários aqui nessa tentativa de uma pedagogia do desenvolvimento, da mesma maneira como, através desses cursos, como é a síntese de em cinco aulas do 23 Coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, faço também a pedagogia do desenvolvimento. É isso aí. Estreia dia 5 de julho. Eu espero você lá na área de alunos. Obrigado, pessoal. Um abraço.